A última expansão condicionada que a gente vai ver é aquela que, na verdade, nem chega a fazer exatamente uma expansão, mas vai emitir uma mensagem de erro se o nome for nulo, ou no definido, ou alguma combinação dessas duas situações. O que acontece, basicamente, é o seguinte, eu vou destruir a variável var, veja só, anset var. Se eu fizer aqui agora um eco var, repare que eu não tenho mensagem de erro nenhuma. A expansão de var em si é um processo ainda da interpretação da linha do comando, e o status de saída aqui sempre será o status do comando eco. Correto? Então, eu não tenho nem mensagem de erro, e se eu fizer um eco cifrão e interrogação aqui, vocês vão ver que o estado de saída do comando também é zero, ou seja, saiu com sucesso. Então, a variável não existir ou ter um valor nulo não vai implicar necessariamente em um erro. Já com essa expansão condicionada aqui, vamos expandir var, dessa vez aqui, utilizando dois pontos e a interrogação. Com os dois pontos e a interrogação, a gente espera que essa expansão emita uma mensagem de erro se nome for nulo ou não definido, ou seja, qualquer uma das duas situações. Então, a mensagem vai ser var nula ou não definida. Pode ser qualquer mensagem aqui. Fazendo desta forma, repara que eu tenho a mensagem customizada que eu mesmo defini na expansão. Agora, se eu fizer um eco do cifrão e interrogação, eu tenho um erro. Então, essa expansão faz com que a expansão de uma variável nula ou inexistente cause o erro. Já se a variável existir, mas tiver um valor nulo, vamos fazer aqui, ó, var igual. Repetindo essa expansão, eu também tenho um erro e eu tenho um erro também da saída do comando eco. Mas, utilizando sem os dois pontos, eu não tenho erro nenhum e eu também não tenho estado de saída de erro. Já, eu vou fazer o ansete novamente e vou executar novamente sem os dois pontos antes da interrogação. Aí, eu continuo tendo. Mas, no caso, a mensagem aqui deveria ser apenas var é nula, né? Porque é a única condição de eu ter erro sem os dois pontos. Então, var é nula. Eco, cifrão, interrogação. Está ali o estado de saída de erro. Então, aqui eu não tenho exatamente uma expansão, né? Porque nada é expandido. A expansão causa um erro. Está certo? Então, com isso a gente fecha as quatro expansões que estão condicionadas ao estado de uma variável ser nula ou não, ou definida ou não.